Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri progressão, orientação, patrulha, marcha, 16 quilômetros, com a finalidade de torná-los combatentes operacionais para atividade de defesa territorial. Eles são levados aos seus extremos, porque no combate, a situação de guerra, beligerância, leva o homem ao extremo. Então eles são testados ao máximo, sua capacidade, algumas atributos da lei efetiva, como medo, iniciativa, responsabilidade, capacidade de resistência à fadiga. Então eles são adestrados para suportarem tudo isso, para que no combate real esteja em condições realmente de ter treinado, pelo menos, esses atributos. Três! O campo básico é bastante difícil. Se você não tiver bastante foco, determinação naquilo que você está almejando, muitos baixam, às vezes, nem tanto pelo cansaço físico, mas sim pelo psicológico. Para mim foi um grande benefício, pois eu não tinha nenhuma noção de serviço militar antes de entrar aqui dentro do TG. Minha vida antigamente era só trabalho e estudo. Hoje em dia, trabalho e estudo, ajudo a minha família, ajudo a minha sociedade. Para mim foi um grande benefício na minha vida. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre a vida militar, ou sobre qualquer tipo de atividade militar, até mesmo porque eu fiz de tudo para não servir, não era a minha intenção servir o serviço obrigatório. Eu fiz de tudo para não incorporar, mas se hoje tivesse outra oportunidade de servir o Exército Brasileiro, sem dúvidas, minha opinião seria totalmente diferente. DG Brasil! DG Brasil! Vantaria ao Brasil! Vantaria ao Brasil! Vantaria ao Brasil! Aonde quer que vamos, todos querem saber quem somos nós, de onde viemos, a eles diremos. Nós somos o TG, e lá é um batalhão, de muita vibração, entenda o meu irmão, não bota a cara não. Se não estiver me ouvindo, eu canto mais alto. Mas salto! Muito mais, alto! Muito mais, alto! Aonde quer que volou! Eu não quero em saber!